O problema não é de hoje, já vem se arrastando há muito tempo. É que com as fortes chuvas que tem caído nos últimos dias na capital acriana, muitos tubos de encanação tem se rompido, devido ao lixo jogado nas ruas, causando prejuízos para a população. Foi o que ocorreu na rua do Tucumã, bairro Mocinha Magalhães. Com o rompimento de um dos tubos da rede de esgoto, depois de uma grande chuva, a rua ficou alagada. Causando transtornos. O comerciante Geovane Medeiros conta como tudo aconteceu. Foi uma alagação de grande proporção, chegou a mais de um metro de água, de aproximadamente 100 metros, no percorrido de todo o bairro, impedindo o direito de vir de todos os moradores, inclusive cadeirantes, idosos. E a gente se sentiu impotente, não teve como vir. Ligueiamos para a Defesa Civil, a Defesa Civil veio, mas também nada pôde fazer. Geovane disse ainda que, diante do desespero, lembrou do amigo prefeito. E mesmo sabendo que ele estava na feira didacta 2023 na Alemanha, em busca de tecnologia para a capital, o prefeito atendeu. E de pronto mandou executar a obra. E cheguei a ligar para ele, oportunar ele, entendeu? A minha filha, pai, é um prefeito, você não pode ir por ele, porque ele está na Alemanha. Eu disse, não, mas vou ligar, entendeu? Eu vou comunicar, comuniquei, pedindo socorro, não por mim, mas pela comunidade, entendeu? E ele, como um cidadão e um bom gestor e de fé pública, ele, no mesmo momento, em outro país, ele viu a situação e pediu intervenção, quis saber como é que estava, quando é que foi, como foi, desde quando foi. E eu pedi para ele tomar ciência e providência. E ele tomou ciência e providência, entendeu? O prefeito Tião Bocalon destacou que é preciso que a comunidade também faça a sua parte, não jogando lixo nas ruas, principalmente em bocas de bueiros. É nossa obrigação, sempre que eu posso, eu atendo ou retorno às ligações. Evidentemente que o meu telefone, como é muito conhecido, todo mundo tem praticamente, então eu não consigo atender a todos os chamados, nem consigo atender a todas as mensagens. Então, mas sempre que eu posso, eu faço. E deu certo de eu atendê-lo, e graças a Deus, na hora, já acionei as nossas equipes, as nossas equipes já foram lá, já fizeram o trabalho, já resolveu. Agora, deu para se ver que o problema não é de agora, é um problema que já vinha há muito tempo. A população precisa nos ajudar a não jogar lixo, não jogar pedaço de árvore, coisas dentro, num local onde vai para dentro do esgoto. Legenda Adriana Zanotto